Boa noite, gente. Nós vamos dar início ao que seria uma audiência pública, mas em consideração ao nosso público, nós vamos manter a nossa conversa, que é muito importante, muito pertinente para o momento. Nós temos hoje um comitê gestor para a implementação desse Plano Municipal pela Primeira Infância. Eu estou presidente desse comitê, juntamente com vários outros membros suplentes e titulares, e a Carlinha é representante da Primeira Infância no município. E a nossa proposta aqui não é minha, não é dela, ela é uma ideia que não parte do município, ela não é um projeto de governo, ela vem resgatar a necessidade de discutir políticas públicas em razão desse público que a gente vai ver aqui hoje. Então, para a gente iniciar, eu gostaria primeiro de, depois do meu boa noite, registrar algumas presenças que são muito pertinentes, já que a gente vai tratar de um tema que ele é intersetorial. Então, a primeiro, a princípio, nós teríamos que ter aqui vinculado quatro secretarias base, assistência social, educação, saúde, cultura, esporte, turismo. Hoje a gente tem a educação junto com o esporte. Então, assim, registrar a presença da secretária de educação, Edna Viana. Registrar a presença do presidente do Conselho Municipal de Educação, Gilberto Leite. Registrar a nossa coordenadora de creches e escolas, Carla Mariano. diretora da mais nova creche do município, Doroteia. Vou lembrar o nome de todo mundo. Os nossos representantes do Conselho Tutelar, o Dudu, o Eduardo e o Adriano. Registrar a nossa diretora também da outra creche, a Dalila. Não é creche, educação infantil, escola, Dalila, com retomada. Cassia Mara, representando a secretaria, a equipe pedagógica da Secretaria de Educação. Muita gente. A Flávia Werner, coordenadora do programa Criança Feliz. Flávia, por favor, se põe de pé, né? Recém-chegada no programa. A Amanda, Maria Eduarda e do Siné Garcia, que são as nossas assistentes sociais do CRAES. Bianca, a nossa psicóloga. Representante do CMDK, Cecília. Esqueci de alguém. Por favor, os demais. Luana, é nossa? Ai, que maravilha. Coordenadora do nosso serviço de convivência. A Bruna. Natália. Beleza. Vamos fazer assim? Quem eu não falei? Por favor. Boa noite. Eu sou Gilmar, sou contador, sou sócio da Exata Contabilidade. Aplausos. 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 que o momento de formalidade não cabe. A gente hoje vai fugir ao hino nacional e à composição de mesa para a gente ir direto ao ponto. Vamos fazer o que quiser, a gente pudesse colocar aqui uma roda de cadeiras para a gente fazer uma roda de conversa. Então, para a gente esclarecer e deixar bem claro do que se trata, o que a gente vai falar aqui, o PMPI, ele vem com base numa normativa de lei, lei federal. É uma lei instituída em 2016. Pode jogar para mim o vídeo só para dar um posicionamento inicial para a plateia. As crianças são sujeitos de direitos. Tem direito à saúde, educação, alimentação, moradia, lazer, espaços para brincar, cultura, convivência familiar, liberdade, dignidade e participação na sociedade. Será que esses direitos vêm sendo respeitados no Brasil hoje? Você sabia que a violência sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças? Você sabia que deixar as crianças assistirem muita TV pode causar distúrbios no sono e problemas no seu desenvolvimento? Mas o que você tem a ver com isso? Como diz o provérbio africano, é necessário uma aldeia para educar uma criança. É importante que todos se sintam responsáveis por uma infância digna. O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de crianças com até 6 anos de idade, ou seja, na primeira infância. Mas nem todas têm seus direitos assegurados. Ainda há problemas de falta de vaga em creches, falta de saneamento básico, desnutrição, falta de espaços para brincar. Imagine não ter condições mínimas de vida nos três primeiros anos, os mais cruciais para o desenvolvimento. Você já deve ter ouvido alguém reclamar da falta de creche na sua cidade. É comum pensarmos que as crianças pequenas sejam responsabilidade apenas da família ou do Estado. Mas para garantirmos os direitos desses pequenos cidadãos, é necessário um trabalho conjunto entre família, Estado e sociedade. E foi a partir da sociedade e com participação do governo que surgiu a ideia de criar um plano. Assim surgiu o Plano Nacional pela Primeira Infância, uma proposta elaborada pela Rede Nacional Primeira Infância com ampla participação social e do governo. Nele é abordado, por exemplo, a importância da convivência na família e na comunidade. assim como o direito de brincar, entre tantos outros. É um plano pensado em rede e que busca dar continuidade às políticas, ou seja, construir políticas de Estado e não de governo. Ele visa orientar ações na defesa, promoção e realização dos direitos das crianças pequenas até 2022. Você sabia que é possível fazer um plano municipal pela primeira infância na sua cidade? O município é o lugar onde as crianças nascem, crescem e se desenvolvem. Ele é responsável pela saúde, educação, saneamento, moradia digna, transporte público, espaços do brincar, enfim, uma cidade para as crianças. Para elaborar um plano municipal pela primeira infância, é necessário, antes de mais nada, escutar as crianças, mobilizar a sociedade civil e se articular com o governo. Enfim, ações mais coordenadas na primeira infância são fundamentais para a sociedade que olha para as suas crianças não só como o futuro da nação, mas como um valioso presente. Seja criança, valorize a primeira infância, faça parte desse movimento. Quer saber mais? Acesse primeirainfância.org.br Música A partir daquele vídeo ali, a gente tem uma noção mais exata de que a responsabilidade não cabe ao governo, ao prefeito, não cabe só ao secretário de educação, não cabe só o secretário de saúde ou de assistência, e muito menos somente à intervenção do município. Então, ele tem que ser a muitas mãos. Essa lei, que data 2016, o cabeçalho dela dispõe o seguinte, dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a lei, 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele altera um decreto de lei que, 3.689, que é do Código de Processo Penal. Ele consolida, reafirma aquilo que está previsto na CLT, na Consolidação das Leis de Trabalho. E ela reaprova o decreto que trata das considerações que são dadas ao menor de zero a seis anos. E ao longo, e a partir de 2016, o Brasil começou a se movimentar a partir desse plano nacional. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas não seremos de modo alguns últimos. O Brasil, hoje, que possui mais de 5 mil municípios, nós temos 1.090 planos municipais aprovados. O único Estado que aprovou todos os planos municipais na sua totalidade foi o Estado do Ceará. E não é à toa que o Espírito Santo, há alguns anos, já não é no primeiro governo do Estado, que tem se embasado nas políticas públicas, pelo menos da educação médica. A gente tem visto isso daquele Estado. Tem muita caminhada por vir, mas aí, para a gente ainda ser mais, ir mais adiante, quando a gente fala dessa política pública de zero a seis anos, a gente não consegue mais desvincular que a criança, ela não é produto do município, a ser cuidado pelo município só a partir do nascimento. Então, tem vários programas, tem vários planejamentos que devem ser feitos a partir da Constituição ainda da família. As meninas da assistência, as meninas da saúde vivenciam isso cotidianamente. E até muito pouco tempo atrás, falar de uma forma sistêmica para tudo aquilo que é desenvolvido dentro de uma secretaria, por exemplo, era algo que teve um avanço muito grande. Hoje, tudo vai para o sistema, todo dado é computado, existe uma rede de comunicação entre as secretarias. E é a partir daí que a gente vai começar a diagnosticar. Quando a gente fala dessas metas, a gente precisa de considerar que esse plano é decenal, ele é um plano para dez anos, da mesma forma que o plano municipal foi para dez anos. Mas eu quero dizer aqui, porque eu estive aqui discutindo o plano municipal de educação, eu queria que o plano municipal pela primeira infância fosse ainda mais feliz. Nós tivemos muita dificuldade naquele tempo de implementar. E as adversidades continuam nos rodeando. que zero, isso aqui estivesse lotado de gente e a gente não estivesse faltando tantas representatividades. Mas, de todo modo, a infância, ela deve ser tempo de brincadeira, pois é brincando que as crianças têm suas primeiras lições na vida. Ser criança é ser feliz, correr, brincar, até cansar e ainda pedir bis. A infância é uma fase tão bela que parte de nós residirá sempre nela. Na infância, tudo é belo, maravilhoso e cheio de alegria. Não precisa, gente, ser muito sábio para entender que uma gestão hoje, não vou falar municipal, não. Os líderes hoje, em qualquer patamar, se eles compreenderem a importância que é cuidar do pequeno, ele está reservando um futuro maior para a sua nação. A gente não precisa de muito para entender essa linha. Se eu continuo fechando os olhos para uma família que passa por grandes necessidades, mas não tem qualquer instrução, não tem qualquer socorro, se eu continuo fechando os olhos para um pai de família desempregado e que passa a roubar, e que passa a sabe-se lá fazer o quê para levar o pão para dentro de casa. Então, hoje a gente vê que os pequenos organismos que têm dentro dessa rede, dentro de uma gestão pública, que vai para além das secretarias, tem lá os conselhos, o Conselho Tutelar, que precisa de ser atuante, tem o CMDK, que é importantíssimo para essa garantia, inclusive ele é o maior elo para a construção desse plano municipal. Pode passar para mim, Jumim. O marco legal, então, foi a lei. O princípio das políticas públicas, o marco legal da primeira infância, é reduzir as desigualdades quanto ao acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação. Será que todos os nossos menores de 0 a 6 anos são assistidos da mesma forma? Tem os mesmos direitos? Tem as mesmas garantias? O nosso município, ele não está fazendo feio, não. Quando a gente tem um monitoramento para fazer o plano e para garantir esse monitoramento, depois dele já em formato de lei, porque ele passa por projeto de lei. Ele tem que ser abraçado pelo nosso legislativo. Ele tem que ser aprovado aqui nessa Câmara. Quando ele já está no momento de sua implementação e monitoramento, a gente tem acesso a vários dados que são inseridos via sistema, que todo mundo tem acesso. O último dado foi, assim, IBGE 2010, mas esse monitoramento, todo aquele dado que é inserido lá na Secretaria de Assistência, que é inserido lá no cadastro, lá na saúde, isso é a nível nacional. E são dados abertos, a gente tem acesso. Quando a gente abre esse comparativo, não vou fazer isso aqui, mas quando a gente abre esse comparativo, a gente percebe que o município de UNA, ele está melhor que as estatísticas do país e ele está melhor que as estatísticas do Estado do Espírito Santo. Mas quando a gente olha para dentro do nosso município, a gente sabe reconhecer quais são as nossas deficiências. Mas a gente também precisa de reconhecer o quanto a gente já avançou. E aí, daqui a pouco eu vou deixar a palavra, porque eu acho que tem muita gente aqui que tem a contribuir. Que lá nos seus espaços, a gente já vê grande parte do que a gente pode prever ou melhorar, que já acontece. Pode passar, Júlio. Reconhecendo os primeiros anos de vida da criança como fundamentais para o desenvolvimento físico, psíquico e suas habilidades sociais, o plano tem como objetivo central expressar o compromisso com as crianças nessa fase que demanda proteção integral, com o olhar pautado na necessidade de investir como forma de promover o desenvolvimento humano, bem como a garantia de direitos que já são reservados por lei. Nada que vai ser tratado dentro do plano, ele vai de encontro a toda a legislação, o que está previsto no ECA, o que está previsto na Constituição, o que está previsto na CLT, o que está previsto pela Unicef, resguardando os direitos humanos. Então, ele não contrapõe, muito pelo contrário, ele vem reafirmar aquilo que a gente precisa de cumprir. E o cidadão, quando ele não está dentro desses organismos, ele também precisa ser um agente, a gente precisa de cobrar. E quando fala ali dessa necessidade de investir, eu fico muito feliz de a gente ter um setor contábil aqui com a gente. Quisera também ter a contabilidade da prefeitura. Então, assim, esse investimento tem que ser planejado. Poxa, meu bairro não tem uma praça. Dá final de semana, eu não sei onde põe os meninos. Aluguel em Iuna está cada vez mais caro. Minha casa não cabe tanta gente. E aí, chega o final de semana, aquela casa está cheia. Onde eu vou levar a criançada? Nem todo mundo tem um sítio. Nem todo mundo tem um carro para passear. Nem todo mundo vai para o clube. Então, assim, são imagens que a gente tem da nossa sociedade como um todo, que a gente vê que essa garantia no todo não acontece. E é um desafio constante. Pode ir, Juninho. Então, são dez anos. A gente vai fazer um plano e ele tem que mapear tudo o que as nossas crianças de zero a seis anos necessitam na família, na garantia do direito da educação, da moradia, da saúde, da socialização, do lazer, da cultura, do esporte. E esse plano, ele depois vai traçar metas. E a partir dessas metas, com seus objetivos, fazer um levantamento, de quanto tempo para se atingir, cada meta. E ele é um plano vivo. Ele não é engessado. Ah, ficou pronto. Está aqui, lindo. Olha. Todo mundo assinou. Foi aprovado. Virou lei. Fiquei na gaveta. Ninguém nunca mais viu. Ele tem que ser remexido. E aquilo que não foi feito fazer de novo, dá novo prazo. E ele tem que entrar no planejamento orçamentário do município, essas metas. Então, é um comprometimento. Independente do prefeito A ou B, uma vez aprovado, ele tem que assumir esse compromisso. Porque virou projeto de lei. Pode seguir. Quais são os indicadores? Considerando ações que assegurem direitos essenciais ao desenvolvimento pleno das crianças, nosso município se mobiliza para a sua elaboração. Todos somos parte. Esses indicadores, eles estão exatamente nesses sistemas. Inclusive, se eu abrir o Plano Nacional de Educação, ele mapeia pra mim todos os dados estatísticos. Brasil, todos os estados, até eu chegar lá no município de Iuna. E eu consigo ver em números quantos óbitos eu tive de crianças de 0 a 1 ano. Quantas mães morreram no parto? Quantas vagas ainda precisam para cobrir toda a lista de espera de uma creche? Dados da vacinação, qual foi a cobertura? Então, são muitos os indicadores. E é com base nesses indicadores que a gente vai traçar as metas. E aí, a gente traz, daqui pra frente, eu vou fazer as considerações junto com vocês. Então, eu vou largar o meu microfone daqui a pouquinho. E aí, eu vou pedir a Bruna. Bruna, tá com o microfone daí? Tá. A gente vai agora ali, a partir desse diagnóstico, a gente vai ter o direcionamento para as secretarias. E eu não quero ficar falando, não, já estou até com sede aqui. E aí, eu gostaria que vocês, que são da educação, da assistência, da saúde, deixassem registrado para todos os demais aqui o que já tem feito, o que já está acontecendo. O que é esses dados que já estão, quais são os programas? O que já foi implantado? Até para que as pessoas que ainda não saibam e que estão aqui, fiquem sabendo das coisas que estão acontecendo. Porque, para mim, é fácil falar, de repente, um pouquinho mais de educação. Carinha, deixa eu falar um pouquinho. Mesmo porque, gente, essas ações que nós já realizamos no município, elas vão constar no plano. E elas são muito importantes, porque nesse documento vai ficar visível o que o município já faz, o que ele já realiza. Porque, ah, a gente não faz nada na assistência em relação à primeira infância. Fazemos. Na saúde, mesma coisa. Na educação, mesma coisa. Então, assim, fica mais visível para a gente conseguir colocar no papel, colocar nos planos os próximos passos. Todas elas são do município. Então, assim, a grande parte da educação, mas temos várias fotos ali. Vamos para a primeira etapa, então, desse diagnóstico? Os indicadores educacionais. Eu vou ceder a palavra para a Edna, por favor. Primeiro, boa noite a todos. E eu não posso deixar de maneira alguma de agradecer cada membro, cada pessoa que está aqui hoje. E, especialmente, eu acredito que tem outra mãe aqui, outras mães. Eu ouvi, é Vanessa, né? Que bom que você está aqui, Vanessa. Eu falo que a audiência pública é tão complicada, porque a gente abre tanto, convida tanto. E, olha só, hoje, um assunto tão importante, porque eu falo que a base, os pais ricos, Carla, a preocupação com a criança, ela começa no ventre. Então, está explicado a diferença entre os pais envolvidos e os pais desenvolvidos que investem mesmo o bem-estar social. Então, além de agradecer de verdade, poder contar com vocês na hora da elaboração desse plano. Porque, bem a Carla disse, a gente, o que dá certo, a gente tem que manter, né? E o que não está dando certo, ou o que não tenha, a gente precisa construir ou reconstruir. Então, é isso que a gente está aqui. Essa proposta de criar um plano para a primeira infância não é só o município de UNA. A Carla disse aqui, é o país inteiro. Mas, ainda é um número insuficiente. Muitos municípios ainda não têm um plano. Alguns já fizeram, não foram aprovados ainda. Então, nós estamos e não estamos atrasados. Por que eu estou falando disso? Porque dá tempo. É tempo ainda. Só que aí, as considerações, ou Carla, Carlas, realmente, hoje, a educação, a gente tem muito ainda a avançar, muito mesmo, mas a gente tem dado os primeiros passos no que diz respeito a gente na educação. Hoje, por exemplo, eu me orgulho muito, eu, e toda a Secretaria de Educação, e o governo, que a gente não tem, nós zeramos fila de creche. Hoje eu estou ali, nós não temos criança. Para não mentir, o Saloto, eu não chegue aqui e perguntou sobre fila. Nós estamos com a menina que faz chamada para a creche, ela está acidentada, ela está de atestado, volta amanhã. Mas, a gente não tem, a gente não tem falta de vaga, pelo contrário. A Doroteia que sabe, a gente tem até sala, hoje, para receber mais alunos, caso a gente tenha matrículas. Então, isso é com muito orgulho que eu falo, porque a gente sabe muito bem que, como a Carla disse, muitas famílias precisam desse apoio, principalmente para trabalhar, não é um lugar só de colocar crianças para trabalhar, mas a gente sabe muito bem da importância dessas creches, da escola, porque a gente não está falando só de creche, a gente está falando de crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, assim, o orgulho que eu tenho em falar da questão da creche, nós estamos, já abrimos uma creche nova, que é a, hoje, a que a Doroteia é diretora, estamos concluindo uma em trindade. Então, Carla, quando se fala de idade de creche, eu acho que o município, acredito mesmo que o município fez o dever de casa. Como eu disse, tem muita coisa para ser feita ainda. Nós conseguimos, na verdade, resultados por duas vezes, e a gente não tem que preocupar só com a questão do espaço físico, mas a qualidade também. A educação de ônibus é a segunda vez que o prefeito é chamado pela surpreendência regional, e com os resultados, em dois anos, nós conseguimos avançar muito na educação. Então, repito, a gente tem muito a fazer, muito a avançar, mas isso foi espontâneo da Secretaria Regional de Educação, via IUNA, e parabenizar por tudo que tem sido feito, os resultados começam a aparecer, fácil não é, assim como a gente vai ver que montar um plano da primeira infância não é fácil, um plano municipal, cada município com o seu, mas para isso a gente precisa saber do que está dando certo para manter, e o que não está dando certo. Repito, muita coisa a gente também faz acreditando que está dando certo, que vai dar certo, e a gente tem que dar um passo atrás e recuar. Para isso, a gente precisa da participação, não da sociedade civil como um todo, aí entra o legislativo, o judiciário, que a gente hoje sente falta, mas, a partir desse levantamento de estudo, das secretarias, a gente falou aqui de quatro secretarias, no mínimo, que tem que estar envolvido, porque a gente tem essa dificuldade de trabalhar intersetorial, muitas vezes, porque a gente está no dia a dia, na correria, cada um fazendo o seu, e muitas vezes a gente peca no sentido de trabalhar intersetorial, a gente sente isso quando a gente fala do busca ativa, porque depois da pandemia, a gente sabia que a gente ia passar por um momento complicado, eu um dia conversando, assim que a gente retornou da pandemia, eu conversando com a Darcy, que na época era superintendente regional, a FLED, nós retrocedemos 30 anos no que diz respeito a convencimento da família o quanto a educação é importante. a gente está voltando lá atrás para convencer a família da importância da educação, da criança frequentar, não só para trabalhar, mas frequentar mesmo, porque o futuro dela depende disso, o futuro do município, do país depende disso, então, esse retrocesso aí, a gente está trabalhando desde o retorno para a sala de aula, então, a gente ainda tem essa dificuldade, mas, enfim, na educação, eu tenho visto, claro que, as mãos de muita gente, eu só estou representando aqui uma equipe imensa, que a educação é hoje, sempre foi, eu falo que 70% da prefeitura municipal é a educação, e a gente tem, as muitas mãos, a gente tem conseguido evoluir sim, então, assim, nós temos muita coisa para fazer, e a gente depende muito, quando a Carla falou que é um trabalho intersetorial, porque o plano municipal é isso, a gente precisa saber o que está acontecendo em cada área, porque a partir do momento que a gente conhece, quando eu falei do buscativo aqui, por exemplo, muitas vezes, eu nunca tive aluno na sala de aula, eu não tenho condição de saber se o aluno está sem estudar na idade, às vezes, a gente recebe a criança com oito, nove anos que nunca estudou, então, quando ela está na sala de aula e que ela não retorna para a escola, a gente consegue identificar, mas, se não for, eu preciso da saúde, eu preciso da assistência social, então, tamanha importância é a questão do trabalho intersetorial, então, eu deixo aqui a minha consideração justamente isso, Carla, porque a reação que eu tive quando eu vi algumas faltas aqui, que eu conversei com a Ney, ela teve a mesma reação que eu, então, a gente cobra muito, a gente fala muito, a gente exige muito, mas, na medida que a gente precisa participar, contribuir, cai assim, mil por cento, então, que a gente seja um grupo pequeno, mas que a gente faça a diferença, eu acredito que quem está aqui porque entende a importância da primeira infância, é a base mesmo, sem hipocrisia nenhuma, fácil não é, repito, eu sei que não é, é muito fácil também fazer um plano, engavetar ele, a gente sabe, o ECA está aí há quantos anos, e a gente sabe que ainda a gente não conseguiu cumprir com tudo que está ali, a gente sabe que não é fácil, mas é a partir de um grupo, que seja pequeno, porque eu falei que os grandes avanços aí, as grandes conquistas, não foi às mãos de muita gente, a gente pode ver cada assunto na história e a gente vê são grupos restritos mesmo, mas que a gente faça a diferença, cada um no seu ambiente, contribuindo para que facilite o do outro, na sua função, na sua secretaria, qualquer órgão do município, a gente precisa desse trabalho conjunto, porque a importância para o município, a gente alivia tanta coisa, gente, quando as crianças estão lá, a Carla citou praça aqui, parece besteira, não é não, nós vivemos no município que tem pouco lazer, a gente sabe o quanto é uma praça para quem não tem essa oportunidade de viajar frequentemente, é importante, eu moro em frente de uma pequenininha que vira e mexe e eu vejo criança brincando nela, então, quando a gente fala do primeiro infanto em um plano municipal, a gente está falando só da educação, só da qualidade da saúde, ou o assistencialismo que muitas vezes as pessoas acham que é a função da assistência social que não é, mas é justamente dar essa base, dar essa estrutura, ajudar, muitas vezes essas famílias que não têm informação, a gente, a informação é tudo, eu vejo muito na Secretaria de Educação, Educação Especial, que não me deixa mentir, quantas famílias que chegam com laudo na Secretaria sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento do que é educação especial, quais os direitos e deveres, porque também tem dever, a família também tem os deveres dela, mas ela precisa de orientação, então eu sinto até muita falta, há pouco tempo, até foi uma ideia do Emanuel, o vereador, fez uma, na verdade foi uma reunião, mas levando mesmo informação, para os pais, que têm uma criança especial, isso é de extrema importância, então quando a gente fala de plano municipal de educação, ele precisa de muito detalhe, porque a criança mesmo, para ter essa qualidade de vida, para ter esse apoio, não é só ela, é principalmente a família, então a família, tendo formação, condição, ela ajuda muito na questão desse desenvolvimento que a gente tanto precisa, principalmente dessa faixa etária de 0 a 6 anos, então assim, a gente, repito, a gente precisa avançar muito ainda, então, há muitas mãos que vão ser feitas esse plano e precisa ser mesmo, porque primeiro, eu estava lendo há pouco tempo quando você me deu o material, que a gente precisa fazer um levantamento primeiro, um estudo do município, eu preciso conhecer a realidade do município, para a partir daí eu começar a projetar alguma coisa, então a gente tem, cada um na sua pasta, eu acredito no seu setor, eu acredito que já tem esse levantamento, então assim, a gente acredita que dá para trabalhar e não demorar, porque na verdade a gente não está atrasado em relação ao país, mas estamos atrasados em relação a 2016, que foi quando a ideia do plano municipal de primeira infância, tá bom? Boa noite, eu sou a Doroteia, hoje eu estou diretora, mas eu quero falar assim, em relação à educação infantil, eu já trabalhei, quando a creche era lá na igreja, eu dentro do berçário, eu tinha 26 crianças, porque as famílias, né, eram assim, era como se fosse um depósito, na verdade, né, e a educação infantil, ela não é isso, a gente ensina, brincando, a gente está assim, as crianças estão aprendendo todo dia, então assim, quando a família tem a consciência que eu vou mandar o meu filho para a escola, não é só para comer ou para, né, tomar um banho, outra coisa, ele vai entender que nós temos como avançar a educação, entendeu? Era assim, 26 crianças, uma professora e duas serventes, eu ainda brinco com as meninas, que era assim, uma num berço, outra no outro, eu balançando o carrinho e três pratinhos e a gente ia tratando, entendeu? Tinha que dar banho em todo mundo, hoje não, as crianças assim, a qualidade, ela vem só melhorando, né, a cada dia, a gente tem visto, e a nossa creche, ela é um sonho, quem ainda não foi, quem tiver oportunidade de ir, não só pelo prédio, mas também assim, pelos profissionais que nós temos hoje na educação, ela não perde para nenhuma escola em particular, os nossos profissionais são todos formados, entendeu? E assim, quando os pais mandam para a escola, que hoje não é creche, as pessoas têm que entender que eles estão mandando para a educação, eles veem assim, que como os profissionais ensinam as crianças, os nossos bebês, o meu bebê mais novo lá da creche tem quatro meses, e as mães já estão vendo assim, o desenvolvimento dessas crianças na creche, então assim, não temos hoje mais fila de espera, na verdade, né, muitos ainda esperam assim, um período de tempo integral, tem essa ansiedade de precisar do período integral, mas eu tenho criança do Guanabara, então quando a família entende a importância da educação, ele desloca de um bairro mais longe e leva o filho para a escola, e os crianças estão pedindo sábado e domingo que é a mochilinha para ir para a escola, e na hora de ir embora, eles não querem ir embora, entendeu, então assim, as pessoas, os representantes, né, que estão aqui, deveriam, que deveriam estar aqui, né, para ajudar a construir esse plano, eles precisam entender que é a muitas mãos que nós vamos conseguir construir, e não adianta só ir para a rede social cobrar, mas na hora de construir não estão aqui, a gente precisa entender isso, que muitas vezes o elogio, ele nunca vai para frente, ah, a escola está funcionando, não, mas se der alguma coisa errada na creche e cair na rede social, as pessoas sempre vai ter alguma coisa para criticar, mas a creche está de portas abertas, entendeu, teve creche que as mães não queriam, depois, a maioria das, foi para lá, de uma salinha, de uma escola para outra, entendeu, então assim, a gente precisa que as pessoas entendam, que há muitas mãos que nós vamos construir a nossa educação de qualidade, e a saúde, né, e a assistência social, porque não é só comida, muitas vezes, né, que as pessoas acham assim, ah, a criança vai só para comer, ah, a criança, não, ela está indo lá, ela já está aprendendo, desde pequenininha, e eu tenho aqui a Vanessa, que é mãe, né, Vanessa, eu acredito que vocês estejam satisfeitas lá com a creche, eu tenho a Débora aqui, que é professora, entendeu, então assim, eu fico muito feliz, porque às vezes não é um grupo grande que constrói uma coisa boa, porque às vezes vem aqui só para debater uma coisa assim, né, a gente precisa estar aqui para pensar o que vai ser melhor para o nosso plano municipal, tá, João? Boa noite. Eu queria compartilhar a minha experiência como mãe, a minha filha, ela tem um ano, ela é aluna da creche nova, mas ela foi também, é pingo, que chamava lá na outra, sim, e assim, eu não tenho nada a reclamar, sempre excelente, tanto que ela chega na creche, ela entra sozinha, né, nem olha para trás, não dá tchau, então assim, eu recebo fotos da professora, das atividades, igual esses dias, ela mandou foto deles se olhando no espelho, se reconhecendo nas fotos, cada um tinha uma fotinha, então você vê que tem esse trabalho de desenvolvimento mesmo, ela já aprende coisa, que eu sei que com certeza é estimulado na creche, é o olhinho, onde está o olhinho, onde está a boca, o pezinho, isso é coisa que a gente vê que é o trabalho de desenvolvimento deles, e uma coisa assim, que eu também quero compartilhar a experiência, que eu sinto muita falta no município, é a questão das praças, para brincar, e até a questão de segurança mesmo, eu sou de Alegre, e lá a gente tem muitas praças também, e ela tem uma praça, que não sei se vocês conhecem Alegre, mas tem a praça lá da prefeitura, que ela tem um espaço cercado, onde fica, a gangorra, o chiador, o balanço, e é cercado, e tem um segurança lá, que não deixa qualquer pessoa entrar, não deixa as pessoas estragarem, e as crianças não conseguem correr para a rua, porque a praça é toda cercada, então acho que falta isso também, falta esse investimento no lazer, e nessa questão da segurança também, da gente poder levar as crianças, igual a Elisa, ela não tem noção que ela não pode sair correndo para a rua, então às vezes, eu até deixo de ir mais vezes por causa disso, por causa dessa falta de segurança, às vezes tem crianças maiores brincando de bola, e vai chutar uma bola que vai acertar, então separar esses espaços, a gente sente essa necessidade também, e outra questão também, eu vou falar, eu vou falar, gente, quando ela era menorzinha, que eu usava muito carrinho na rua, não tem rampa nas calçadas, não tem rampa, gente, isso, eu fico pensando em uma pessoa que precisa desse acesso o tempo todo, porque eu fui só uma fase, não tem calçada, mas assim, o que tem ainda, falta essa questão das rampas, de ter mais acesso nos lugares, é muito difícil, só quem tem necessidade, quem passa por essa necessidade, precisar usar, percebe a dificuldade de acesso aos lugares, em relação à saúde também, é uma coisa maravilhosa, eu fiz todo o meu pré-natal pelo SUS, todo, eu tive diabetes gestacional, e assim, exames, todos os exames que eu precisei, toda a assistência, o meu parto, foi tudo pelo SUS, e foi maravilhoso, então, a gente vê que realmente o município está investindo, tem ainda muita coisa para ser feito, mas está sendo feito, e eu acho muito importante, e muito triste também, que os pais não se envolvam nessas coisas, porque é do futuro dos filhos deles, dos nossos filhos, que está sendo falado, então, é importante a gente se envolver sim. Eu quero agradecer especialmente para quem não queria se apresentar, suas considerações foram maravilhosas, é o olhar de quem está de fora, e de quem está recebendo, recebendo a educação, recebendo pela saúde, e reivindicando aquilo que precisa. Joana, gostaria de falar, Cassiamara. Boa noite a todos. Hoje, eu estou diretora da Escola da Lila, com um desafio gigantesco, que eu falei ainda que eles não têm noção de quantas cabecinhas tem lá dentro, em média de 470 crianças, na Escola da Lila. Praticamente, é o meu início na educação infantil, apesar de muitos anos na educação, é o segundo ano que eu estou na educação infantil, é um desafio enorme, e, principalmente, devido às fragilidades que a gente tem enfrentado, principalmente com a questão com as nossas crianças. A faixa etária da Escola da Lila é obrigatória, que é o pré 1 e o pré 2. E nós ainda estamos recebendo matrículas, e eu tenho certeza que ainda há muitas crianças fora da escola. E isso nos assusta muito, porque é uma questão de tirar um direito que as nossas crianças têm. Se ela se tornou obrigatória, uma faixa etária obrigatória, é porque é um direito das nossas crianças, e que as famílias estão negliciando. Então, assim, é muito importante essa parceria entre todas as secretarias para a gente tentar sanar principalmente esse problema. E aí nós temos uma outra grande dificuldade da família entender a importância da criança na sala de aula. Essa semana ainda nós estamos fazendo um levantamento junto lá na escola, eu pedi uma profissional exclusiva para ficar acompanhando a questão da frequência das nossas crianças para estar encaminhando para o Conselho Tutelar para eles entrarem juntamente conosco para poder tentar ajudar essas crianças. Porque quem está sendo prejudicado realmente são as nossas crianças. Então, assim, são muitas situações, muitas fragilidades que eu acredito que agora com o plano municipal da primeira infância a gente consiga avançar e sanar muitos problemas. gostaria de contar com a participação, parceria. A secretaria eu já tenho, agora as demais secretarias, a secretaria de educação, as demais secretarias também, porque nós estamos vivenciando problemas sérios de crianças, não é? Frequência, saúde, e nós estamos vendo que as nossas crianças estão pedindo socorro. Apesar de tanta coisa, tanta divulgação meio social, isso e aquilo, nós estamos tendo crianças passando por situações emocionais severas. Outro dia, foi com você que eu conversei, Eduardo, então, assim, é uma briga familiar que eles colocam as crianças no meio fora do normal, gente. Então, acredito que quem está na assistência social tenha conhecimento disso, então, assim, a gente precisa realmente avançar em muitas coisas aí para ajudar as nossas crianças. só abrir um parênteses na fala da Joana e repetir, frisar o que eu disse da importância intersetorial. Olha só, a Dalila, hoje, ela tem pré-1 e pré-2. O pré-1 nunca estudou, então, vai entrar, se a gente não contar com outras secretarias, principalmente, secretarias, saúde e assistência, a gente não tem como identificar essa criança que está fora da escola e a, bem disse a Joana, já é idade obrigatória. Então, literalmente, uma criança tirando o direito da criança de estudar. Então, eu só estou ilustrando para vocês, com a fala dela, para vocês verem a importância do trabalho intersetorial e que a gente tem muita dificuldade. Certo? O que a gente fala de busca ativa, a gente consegue fazer quando o aluno já foi matriculado, quando ele não foi, a gente não consegue fazer, a gente precisa do outro setor mesmo. E, Joana, quando a gente fala do pré 1 e pré 2, a gente tem uma dificuldade no município, só para vocês verem como que tudo é um passo, tudo é passos lentos, é tudo uma questão de conquista. A Dalila, ela ficou por muitos anos dentro de creche. As crianças da Dalila, quando foi entregue o prédio para o Estado, que houve necessidade, porque começou a implantação da escola integral no município, os alunos da Dalila, elas foram para dentro das creches e dentro do Naja Bicaí. Então, as crianças, quando nós entramos, quando eu entrei na secretaria, nós começamos a fazer avaliação diagnóstica e a gente percebeu que o resultado das crianças dentro do Naja Bicaí, no pré, era um. E dentro das creches, era outro. Como a Doroteia falou aqui, são formas de ensinar diferente. De acordo com a idade, a criança não vai só para a comemaria andar na creche ou porque o pai precisa trabalhar. É também, mas não é só isso. Ele tem toda uma educação. As professoras sabem muito bem disso. O quanto elas têm trabalho para conseguir desenvolver essas crianças. Mas, enfim, a Dalila, hoje, a gente tem essa dificuldade com a família, a família entender que é importante a escola, principalmente, a gente está com dificuldade dos que vieram da creche. Então, assim, tudo é um trabalho, é tudo muito minucioso. para a gente, é questão de informação mesmo para a família. Saber que é importante a educação, agora ele não está, a fase da creche dele passou, agora ele precisa ser alfabetizado, a educação tem mudado muito, a legislação da educação tem mudado muito. Então, essa questão de informação que eu estou falando, além do trabalho intersetorial, que é de extrema importância, a questão da conscientização da família. É isso que a gente está tentando fazer hoje. Aumentou o nosso trabalho para conscientizar a família o quanto é importante e que é um direito da criança. A gente tem que convencer a família para garantir o direito da criança, do filho dele. Hoje também, as crianças, quer dizer, é obrigatório a partir dos 4 anos, mas é tudo caminha. Para que seja a partir de zero, entendeu? Para tirar essas crianças da vulnerabilidade, entendeu? Do perigo que muitas vezes elas correm por não estar em um ambiente escolar. Então, tudo assim, caminha para as leis, agora, não vai ser mais a partir dos 4. Porque hoje é opcional, eu posso ou não levar, não é, Vanessa? Do zero a 3 anos. Mas, tudo caminha para a gente encaminhar essas crianças para a escola, para tirar até mesmo da violência e do que acontece. porque as pessoas usam as crianças para atingir as outras, né? Atingir a... A questão dessa vulnerabilidade, não, a questão do desenvolvimento da criança mesmo. Quando a criança chega lá no prêmio, como a Joana diz, sem nunca ter passado pela escola, a gente percebe a diferença daquela que já vem há um bom tempo na escola. É muito diferente do desenvolvimento dessa vida. E a gente tem uma dificuldade até mesmo por turno, tá? As crianças do turno matutino e as crianças do turno vespertino, porque do turno matutino elas ainda são mais faltosas, né? Porque, ah, eu vou ficar em casa, ah, hoje está mais frio, eu não mando o menino para a escola, eu vou ficar um pouquinho mais na cama, entendeu? Então, a gente, assim, essa consciência das famílias estarem, assim, mandando os filhos para a escola. Conselho Tutelar? Boa noite, boa noite. A respeito do Conselho Tutelar, eu queria só falar uma parte aqui que a gente, principalmente na safra, a gente enfrenta muito, que é o abandono de capaz. A gente sabe que tem previsão na lei, na sua maioria a família tem medo do Conselho Tutelar quando vai intervir e a gente está percebendo o seguinte, que esse plano vai ser muito importante porque a gente já foi já para fazer uma abordagem na família e ela pergunta, é crime, um abandono de incapaz, mas o que o município oferta? Eu tenho alguma coisa para fazer com essa criança, eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, eu não como, aonde vai ficar? E é nesse momento que a gente bate na porta da educação e a única opção seria uma creche, uma escola e eu acho que fica muito vago e até a educação não dá conta de responder a tudo isso e eu acho que o plano vai ser muito importante, vai responder bastante das nossas queixas que a gente tem lá, porque hoje a gente tem muito bom senso, a gente não chega com os pés na porta, nem pode, porque já teve mãe, se a gente for tirar todos os filhos que as mães abandonam, a gente vai ficar tirando menino todo dia, porque a pessoa chega no caminhão de pão e café, os meninos estão sozinhos em casa, ficou duas horas até as horas sozinhos em casa. Então, assim, tem casos e casos, eu creio que o plano vai ajudar e o conselho tem muito a fazer para ajudar também nesse plano, a gente tem intervido bastante coisa, a gente tem o apoio bastante da rede, até falei com a Carla sobre um projeto que a gente tem para usar o recurso FIA, que eu acho que pode também acrescentar nesse projeto e a gente também está de portas abertas. A gente é um trabalho que quase não aparece, a gente tem dados que a gente vai apresentar até na Câmara no meio do ano, mas, a princípio, a gente tem trabalhado muito e tem tentado resguardar bastante direito das crianças e tem muito aqueles que ficam ocultos. O pessoal tem medo de denunciar, não quer denunciar, não fala o meu nome, vai lá, mas não fala o meu nome, mas a gente está disponível, a gente está disposto a aceitar o plano e também fazer parte dele, ser de fato um conselho proativo. Mais alguém da educação? Vamos para a assistência? Por favor, meninas, só da dinâmica do dia a dia de vocês. Por favor. Boa noite, acredito que todos me conhecem, nem precisam de apresentação. Meu nome é Euseni, eu trabalhei, atuei muitos anos na educação, como professor, como inspetora, vi e vivi muito dessa luta, né, Edna? Com Joana, com Cassia Mara, muitos outros, e a realidade, a gente já conhece, sei que vão surgindo cada dia mais desafios. Eu, hoje, atuo na assistência, na secretária de assistência, como defensora pública do município, atuando na advocacia, e eu quero, hoje, em especial, apresentar a Franciele, ela está ainda um pouco tímida em falar, ela está aqui, hoje, Edna e Carla, representando a secretária Miliane, que não pôde estar aqui, está em Vitória, foi para a capacitação, e pediu para a Franciele, hoje, estar como assessora, e pediu para estar aqui, representando, participando, se colocando à disposição, como a secretaria de assistência tem feito, e eu tenho até uma certa dificuldade em falar, porque educação, assistência de advocacia, conceito tutelar, que benção, é uma mistura, eu já me vi tudo isso. Eu já tive oportunidade de estar no conceito tutelar, de estar na secretaria de educação, de estar na sala de aula, hoje estou na assistência, e a gente tem, de vez em quando, eu mando um pedido de socorro para a Edna, o Dudu nem se fala, os meninos do conceito tutelar, porque a demanda que vem para assistência, hoje, na minha área jurídica, é a demanda do Ipsuficiente, é esse grupo, é esse usuário que pede socorro, é esse aluno, é essa criança, que a família está vulnerável, e que quando chega até a nós, geralmente, já passou pela educação, já passou pelo conceito tutelar, e chega pedindo socorro para definir, talvez na última instância aqui dos setores, para buscar socorro, muitas vezes para criança, na grande maioria, porque pensão alimentícia, e divórcio, e tudo que envolve a problemática da criança, e nós sabemos que essa problemática volta diretamente na sala de aula, porque nasce na família, as famílias têm problemas, não é só dinheiro, não estamos falando só de condição financeira, apesar de serem, na sua grande maioria, Ipsuficientes, de carência financeira mesmo, mas não é só isso, nós temos outras demandas, eles, os educadores aqui sabem disso, que a demanda não é só por aí, Então, essa reunião de hoje é extremamente importante, eu quero parabenizar a Edna, a Carlos, a equipe da educação, pelo convite de estar aí, realmente, colocando todos na discussão, porque é necessário. Agora, eu quero também, Edna, colocar o meu pesar, você já falou um pouquinho, é uma pena, isso aqui era para estar lotadíssimo, isso aqui era para, a sociedade tinha que estar aqui, as autoridades tinham que estar aqui, os pais tinham que estar aqui, a educação tinha que mais estar aqui, não é, Edna? A gente vê o esforço, acaba sobrecarregando os poucos que entram na frente, que a gente está acostumado a dizer, aquele que dá a cara para bater, são poucos, muitas mãos, Edna, você quer, muitas mãos, Carla, vocês querem, nós queremos muitas mãos, mas as muitas mãos não vêm, as muitas mãos, infelizmente, como alguém falou aqui, que eu já não sei mais, você, vem para cobrar, vem para criticar, crítica é excelente, quando ela vem de sugestão, quando ela vem com o objetivo de ajudar, aqui não está bom não, se você fizer assim, mas é isso que acontece, e as nossas crianças, a educação, porque quando fala de indicadores, estamos aqui tratando de indicadores, e aí, apesar de ter chegado um pouquinho atrasado, talvez já tenha sido discutido aqui, os indicadores te levam onde? Né, Edna? Onde que os indicadores vão levar? O que está buscando os indicadores? Qual é o objetivo disso? O que nós que hoje dispomos de estar aqui? Cada um, o rostinho aqui é muito importante. O que cada um aqui pode colaborar? O que cada um aqui sabe dessa discussão? O que querem saber dessa discussão? Olha quantas indagações importantes, que talvez eu não tenha todas as respostas, nenhum de nós temos todas as respostas, mas estamos aqui buscando. Mãe aqui, parabéns mãe, porque realmente é raro, não é, Gilberto? Nós somos velhos aí, aposentando, mas sabemos disso. Então, os indicadores, e aí? Qual é a expectativa nossa? Nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós temos um Estado, nós temos um governo, nós temos até um prefeito, a secretária, que está aí atrás da gente cobrando, cobrando resultado. O Ministério Público, ah, o Ministério Público, não é, Franciele? As meninas da assistência sabem aí, que parece que tem que ter dois funcionários em cada secretaria, só para responder ao ofício, do Ministério Público. O Ministério Público, infelizmente, é muito bom a participação deles. Eles tinham que estar aqui também, foram convidados. Tinha que estar aqui, é o primeiro da cadeira, tinha que estar aqui. Por quê? Porque eles cobram sem conhecer a realidade. E eu sempre repito, fazia isso na educação, faço hoje, todos os dias ali onde eu estou. Gente, eu respeito o promotor, eu respeito todos, como eles também devem nos respeitar. Não existe hierarquia, ninguém manda em ninguém. Ele é guardião da lei. Nós devemos ser cumpridores da lei. Então, ao receber um ofício do Ministério Público, as pessoas se descabelam, não é não, Joana? O setor se descabela, não é não, Doutor? Recebem punição, se não fizer do jeitinho que eles querem. Então, aquele que deveria, que ganha, ganha, para ser guardião da lei, ele muitas vezes não observa a lei e cobre de acordo com a reclamação vazia, uma reclamação sem fundamento. Entendeu? Eles punem antes de buscar. Então, eles tinham que estar aqui, as autoridades tinham que estar mais presentes, para eles conhecerem a realidade. Então, eu sugiro que quando vocês pegarem o ofício do Ministério Público, não tremem. Respondam dentro da lei. Doutor, essa função é sua, não é da minha secretaria. Eu fiz isso várias vezes, a Joana e a Cássia Mara sabem disso. Muitas vezes nós recebemos, quando deu aquela época de 31 de março era o corte de matrícula para seis anos, a gente recebia todo dia. todo dia um ofício matricule-se na creche tal. Não, Celência, na creche tal não tem vaga, mas nessa aqui tem. Então, não precisa ser do jeito que ele manda da forma que ele quer. Cada um tem autonomia e tem que conhecer os seus direitos e os seus deveres. Então, a educação se torna também vulnerável diante de tantas cobranças vazias, porque tantas coisas a se fazer, tantos projetos bonitos. E o promotor devia, sabe o quê? Eu falo isso com ele, tá, gente? No momento certo, eu falo. Sabe o que ele devia fazer? Quando a gente leva lá uma pessoa que às vezes está em uma audiência para responder por um crime, que ele vai pagar em cesta básica ou em pecúnia, ele devia enviar um pouco para a educação. Ele devia enviar um pouco para a assistência. A assistência é muito carente. E muitas vezes é o contrário. Por quê? Porque vocês, nós que estamos do outro lado, se tiver medo e não ter conhecimento e coragem para enfrentar esse desafio, vai fazer o que não precisa fazer. Nós conhecemos, eu passei a conhecer, eu já conheço a de antigo, porque é antigo, até dez escolas, né? Um caso onde o município gastou, quanto, né? Quem sabe me dizer aí da assistência, quanto se gastou com um adolescente por ano? Quanto, Edna? Vinte e poucos mil reais mensal para o município socorrer essa criança, porque o promotor brigou. e aí, esse adolescente, ele tinha aluguel, que a assistência pagava, em apartamento adequado, segundo o Ministério Público, melhor do que muitos de nós. Ele tinha segurança de dia e de noite. Segurança. Os seguranças tinham que revezar, porque 24 horas, né? Vigia. Ele tinha marmita pronta na mão. À noite, lanche. Macarrão na chapa, está vendo? Então, olha onde nós que temos esse objetivo aí, olha onde nós chegamos. Olha a importância desses indicadores para chegar diante do Ministério Público que só cobra e mostrar para ele qual que é a realidade do município. Entendeu? Tanto é que de uns tempos para cá, eu comecei a mostrar para a assistência, gente. Acho que a Né participou, né, daquela reunião onde eu disse, gente, não, não é assim, o município não é obrigado a fazer isso. O município vai ajudar o Estado, essa obrigação é do Estado. O Estado é quem? O Ministério Público. Então, os indicadores são extremamente importantes, Edna, quando você for fazer esse, enfrentar esse desafio com a Justiça, esse desafio com o Ministério Público de cobrança. Claro que tem que cobrar. Se não tem vaga na creche, alguém tem que cobrar o conceito que ela vai cobrar, até eu, às vezes, cobrei muitas vezes. Hoje, essa história já está quase toda resolvida, porque as nossas famílias vulneráveis precisam de uma creche de tempo integral, a gente sabe disso. Sim, tá. A única exigência é que os dois trabalhassem com os responsáveis pela creche. A gente não faz a declaração para o que nós chegamos. Então, a gente não pode negar a vaga para que nós o direito não tem dependência da creche, ou não. Só que nós, inclusive, foi pedindo um sério público. E hoje, o que a gente tem, por exemplo, nada contra, por exemplo, eu tenho famílias com filhos, famílias vulneráveis, e eu tenho que ser envolvado na sala. Nesse sentido, eles existem que a gente reglamentasse. Hoje, a sala do tempo integral, ela tem algumas... Sim, muito interessante. Tudo faz parte de indicadores, né? É os indicadores que vão aí orientar cada setor na forma de trabalhar. Então, olha, para resumir, se não falo que eu cabo com a reunião das seis. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu creio que é uma pena, realmente, talvez, quem precisasse ouvir não estar aqui. Todos que estão aqui são pessoas conscientes do problema, são pessoas que estão aí à disposição. Então, mas que nós possamos multiplicar isso. para quem não está aqui hoje? Exatamente, porque os indicadores vão fortalecer cada setor naquilo que vem de exigência. E a contrapartida? Igual você falou, a escola de tempo integral tem critério, então, tá, vamos respeitar o critério, né? Porque a creche é direito de todos, mas e a prioridade? Né? Porque o Dudu está aqui, Eduardo, a gente sabe que tem famílias que os dois trabalham e que precisa da escola de tempo integral para eles sobreviver, para essa criança trabalhar, para essa criança ficar na creche para os pais trabalharem. Então, muitas vezes, se isso não acontece, a gente tira a oportunidade, sabe por quê? Sabe o que eu vi, Joedna? os pais que procuram, né? Na grande maioria que trabalham pai e mãe e que procuram crédito de tempo integral, já são pessoas mais conscientes. Eles já estão buscando a vida deles, já estão buscando o futuro dos filhos. Porque nós sabemos que muitos que estão fora são falta de consciência. Eles não conhecem exatamente. Então, eles não sabem da importância ainda. Então, esses que buscam, eu acho interessante, eu sempre ajudo a cobrar por isso. Porque eu falei isso que está buscando para trabalhar, porque ele sabe que ele precisa trabalhar para dar um futuro melhor do que só receber um benefício do governo e ficar na dele, né? Leva a criança para a escola a hora que quer, o dia que quer. No dia que, às vezes, eles têm alguma coisa para fazer, ele leva a criança. Não vê a importância e o compromisso com a escola. O compromisso com a educação. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é isso. Por isso que deviam estar aqui, essa conscientização. Mas, Tomari, Edna, que cada um que esteja aqui, que está aqui, seja multiplicador dessas notícias, desse momento, desse comando, os diretores, os coordenadores. Aqui, cada um tem um setor onde é responsável por muitas pessoas. Quantas pessoas estão sob a sua responsabilidade? sobre a responsabilidade das Carlas, o Gilberto. Cada um aqui, a Bruna, dentro da sala de aula onde ela está na coordenação, cada um aqui. Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha pessoas sobre a sua responsabilidade, dentro do governo. E a gente tem visto a educação melhorar, a Edna está inaugurando um monte de creche, então, os problemas estão sendo resolvidos. Os indicadores agora, Edna, eu acho que já estão muito bons. Eu acho que o número está bom, a creche era, assim, o problema maior. Hoje, eu acho que já podemos voltar para a qualidade do ensino, não é, gente? Já tem, já está, você vai colocando as coisas nos lugares para depois você começar a cobrar, não é assim? Você dá o pão, você dá o ensino e o pão e cobra a educação. Exatamente. E agora, gente, depois de amanhã, nós temos a grande inauguração da Edna com a Deolinda, que já vai dar mais uma reorganizada. É uma sacudida onde as coisas vão chegando no lugar, não é isso? E as coisas vão chegando no lugar, os indicadores vão sendo mostrados, eles vão ser entregues para a sociedade, olha, está faltando isso e isso, eu preciso disso. Eu acho, Edna, que você está de parabéns, essa equipe está toda de parabéns, mas é necessário buscar outras pessoas para o meio. Se você busca um grupo que não quer, você vai achar um outro grupo que talvez queira. Se você convidar 100 e vir 1, louva a Deus. Então, vamos botar o comércio, vamos botar a associação comercial nessa luta, então tem muito mais, tá, gente? Tem pessoas mais para buscar, porque a educação era para estar aqui, se fosse você, cobrava. Então, vamos dar continuidade. só ver, porque não é só a educação que é representada, a verdade tem que dar corpo, tem que ser professor, 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 tem que ser professor. Mas, eu vou repetir, a parte do trabalho não tem que ser professor. Isso. Então, assim, tanto é que a gente tem representatividade de várias funções. Então, é o corpo. Eu sinto muita necessidade. Você é bem franca da saúde, por exemplo. A gente fala muito bem com a assistência social, mas com a saúde, a gente tem que mudar. Eu entendo a realidade da saúde. Por exemplo, hoje, na segunda, a escola que eu fechamos o trimestre, com a escola penal e a saúde, com o conselho de classe, que estão aqui, né? É. Então, assim, literalmente, eu falei, a gente, o município pequeno, a gente conhece a nossa realidade. Acredito que nós que estamos fazendo esses serviços, eu falo que, eu acho que, quando eu não conhecedor do município, quando eu não havia a vida inteira na Teorina, que era uma escola de bairro, que era mais carente, quando eu só conheci o município, quando eu fui secretário, a ciência social. Lá, sim, eu conheci o que é que ele ama. E aquela, a mesma cidade, está lá na televisão, que tem estupro de vulnerável, que tem o pai e a mãe que tem que trabalhar e deixe-me sozinha em casa, ou que também vai, que sai, que quer, que deixa ficar, então, para mim, é uma aprendizagem. Então, esse ano que eu vivi, que eu acho que valeu para o convite. Exatamente. Oi, Euseni. O meu intersetorial é muito importante, não é? Vamos, vamos prosseguir, porque tem um pessoal lá atrás, o meu pessoal, eu preciso... Obrigada, boa noite. Eu preciso falar... Ó, já temos, já sabemos quem vai nos ajudar a cobrar, tá, Euseni? Euseni? Já sabemos quem vai nos ajudar a cobrar, a ser parceira, tá? Então, gente, assim, eu e a Carlinha, nós, nós não somos responsáveis por construir esse plano municipal, não somos. O que que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos na tentativa de ajudar. O plano, ele é intersetorial, ele é da saúde, da educação, da cultura, da assistência, enfim, da gestão, da propriedade, do recurso humano, do município. Quem está aqui hoje? O legislativo. Quem está aqui hoje? Assistência e educação, né? E o conselho do tutelar, sim. Então, o que que nós precisamos? Que o restante se conscientize, porque, onde era para ser tocado, já foi, que é onde eu estou aqui representando assistência, Carlinha e educação. E, juntas, nós estamos tentando, né, tentando buscar, motivar, sim, os responsáveis, os grandes responsáveis, que, no caso, não somos nós. Tá? Agora, eu queria falar um pouquinho da assistência. Euseni falou um pouquinho, né, do que falta, realmente, né, de todo mundo, o que falta. é as presenças que a gente sentiu, né, as faltas aqui, a ausência deles. Mas, eu queria falar, gente, que em 2022, a assistência, o município, né, na forma da assistência social, é, aderiu ao programa chamado Criança Feliz. Eu não sei, eu não sei se todos vocês da educação, se todos vocês que estão aqui, o Conselho Tutelar, é lógico, sabe que é nossos parceiros, se vocês sabem como funciona. E, ele é um agente muito importante, né, nessa construção da primeira infância, aquelas fotinhos que estão lá, nós temos as crianças que nós atendemos, algumas das crianças, tá, que já passaram pelo Criança Feliz, mais de 500 pessoas. É, sim, todas as crianças que estão aparecendo têm o seu direito de imagem e todos foram, né, assinados, tudo autorizado. Nós temos crianças com microcefalia, que hoje, o que o programa Criança Feliz faz? Ele faz visita na casa dessas crianças da primeira infância, gestante e crianças de 0 a 3 anos ou 0 a 6 anos se ela tiver BPC ou algum tipo de deficiência, né? O que a gente faz? A gente trabalha o desenvolvimento dessa criança. aquele ponto que a Doroteia falou, né, que as crianças chegam na creche às vezes e não sabem. Você sabe quando a criança teve um estímulo e sabe quando a criança não teve. O que a gente faz? A gente tenta dar essa instrução, esse auxílio para a família. E não só esse auxílio. A gente auxilia com saúde, com a educação, com os direcionamentos, isso aí. Então, assim, é um programa muito especial que vai onde muitos não podem ir. Nós vamos dentro da casa da família. Nós vamos, nós temos acesso ao bem mais precioso deles, que são os filhos, dentro da casa deles. Hoje, a nossa equipe está ali atrás, os meninos, que eu falo que os visitadores, lógico, depois das crianças, eles são os mais importantes no programa. A nova coordenadora do programa Criança Feliz e o quanto a gente faz diferença na vida dessas crianças. Os dados coletados pelo programa são aqueles que vão possibilitar a educação identificar as crianças que ainda não chegaram na idade obrigatória na escola. Então, se elas conseguem fazer um mapeamento de 0 a 3 e fazer um acompanhamento dessas ainda gestantes, dá para se fazer um quantitativo prévio de quantas vagas vão precisar na creche, de quantas crianças deveriam estar depois lá de 4, 5 anos. E a gente teve esse momento de intersetorialidade previsto quando se criou busca ativa, só que não aconteceu da forma fidedigna dessa coleta de dados. Então, assim, as secretarias têm os seus registros, têm os seus cadastros, têm os seus vínculos, o que está faltando é a comunicação. Então, e o programa... Pode sim? Eu queria compartilhar a minha experiência até como sugestão também, porque eu trabalho o dia inteiro e a minha mãe que fica com a minha filha, mas poderia ser uma babá, por exemplo. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, a atividade que a Elisa fez com a moça que veio visitar ela, eu falei assim, como assim uma moça veio visitar ela? Como assim você abre a porta da minha casa para uma pessoa estranha entrar e visitar a minha filha sem eu estar sabendo? Eu falei assim, mãe, você não pode fazer isso não? Eu fiquei desesperada. Aí eu fui no Crais perguntar quem era, quem estava visitando a minha filha, que eu não recebo nenhum benefício. Eu achava que era só para quem recebia benefício. Aí eles me explicaram, não, criança até 3 anos, eu falei, não, então da próxima vez vocês me avisem, porque eu quero estar presente. Então, eu não sei como é a questão do horário que vocês trabalham, mas muitas vezes os pais não estão em casa, eles não estão acompanhando o que é que está sendo. Às vezes é uma babá, às vezes é uma avó que não tem um conhecimento, não sei o quê. Seria interessante, talvez, estender esse horário para um horário que os pais estivessem em casa ou marcar um dia, uma meia hora, não sei quanto tempo que fica. Hoje eu até, inclusive, recebi provavelmente de alguém, não sei quem, uma mensagem perguntando que horas que eu ia estar em casa para fazer a visita. Eu achei muito bacana isso. Mas eu não sei como que funciona a questão do horário de vocês, mas fica aí como sugestão para um horário que os pais estejam em casa. Então, eu vou responder essa pergunta. Eu queria só deixar assim, que é um dado muito importante para mim, pelo menos, que, gente, mês passado, mais de 500 visitas foram feitas. E elas são todas pensadas na criança, no desenvolvimento da criança. aí eu vou falar especificamente do seu caso. O programa, ele é do governo do Estado. Então, ele vem todo numa metodologia pronta. O que a gente executa, nós somos capacitados com a mesma metodologia e nós seguimos exatamente os passos que nos são passados. Então, assim, abrangir o horário, aí não seria, no caso, viável para a contratação desses funcionários. Então, o que acontece no seu caso, nas exceções? Nós não gostamos de deixar de visitar, de deixar de realizar, porque é um direito da criança. E, quando a gente nega, nós estamos negando o direito que é dela. Então, eu sempre falo com os meninos, não deixa de visitar, não deixa de fazer um combinado, por isso a mensagem. Não que seja uma vez no mês, no caso, as crianças de 0 a 3 anos, elas têm direito a quatro visitas no mês, que seja uma vez no mês, mas vai lá, sabe, dá as orientações, deixe as atividades que são pensadas com muito amor, muito carinho, com muita responsabilidade para essas crianças, entendeu? E é para ser trabalhada em parceria, gente. Eu, enquanto coordenadora do programa, busquei sempre trabalhar com a educação, sempre tive as portas abertas, conselho tutelar, assistência nem se fala. Então, assim, ele é só um exemplo de tudo que a gente pode fazer e pode dar certo no plano. Né? E, Carlinha? Oi? 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 Em relação ao Criança Feliz, a gente tem recebido, às vezes, algumas demandas, inclusive, até você passou uma essa semana, a gente tem recebido de forma de denúncia, que geralmente liga o desesperado, ah, está acontecendo, alarma, e assim, até preocupante para o conselho, porque a gente não tem só aquela demanda. Talvez a gente deixe de fazer algumas, fazer aquela da pessoa que ligou denunciando. E quando veio do Criança Feliz, ele veio um pouquinho mais filtrado. Não, a família eu já conheço, a gente acompanha há tanto tempo, e agora vai ser necessário para a medida do conselho tutelar. Então, ele veio um pouquinho filtrado, e isso facilita também para a gente agir. Da mesma forma, tem uma equipe na educação que ajudou bastante a gente com a... Uma equipe foi criada com psicólogo e assistente social que fez o mapeamento nas escolas municipais. Eles filtraram na escola quem precisava de um atendimento, quem precisava de uma atenção melhor, e chegou filtrado em forma de relatório lá no conselho, que facilitou também o nosso trabalho. que, além de filtrar, você consegue tomar uma medida melhor para aquela família. É, o que a gente percebe é que muitas ações estão acontecendo e estão favorecendo esses novos momentos. Tudo em benefício da primeira infância, tudo pensando no bem maior da criança. Quando a gente chega a acionar o conselho, pensando na criança, e não para punir, para ajudar essa criança, para ajudar essa família. E eu vou finalizar a minha fala agradecendo a todo mundo do CRAS, que veio de prontidão, a equipe do programa Criança Feliz. E vou a todos vocês também, tá, gente? Eu espero que vocês abracem mesmo com a gente, que falem disso, que cobrem isso, que nos ajude. Porque nós estamos aqui de mediadoras, de o famoso favorzinho, que nós estamos fazendo para o município, pensando nas nossas crianças. Hoje a gente compõe esse comitê gestor e ele é mais para a monitoria do plano do que para a construção do plano. A gente observa que em outros municípios, a gente pesquisou e andou vendo alguns planos já prontos, e até partir mesmo do próprio plano nacional, a presença do CMDK é indispensável. Porque ele é um conselho que trata desse público-alvo. Então, o CMDK não tem como estar fora. Essas quatro secretarias, já citadas aqui por várias vezes, elas são tão essenciais, porque elas é onde tem a grande demanda, mas que não caia somente só na saúde ou só na assistência ou só na educação. A gente sabe da necessidade do lazer, da cultura e a carência do legislativo, porque a gente precisa deles para aprovar o plano e para compreender e para multiplicar as ideias aqui que vão ser pré-estabelecidas, que vão se tornar diretrizes para um plano de dez anos. É a gente pensar que a nossa gestante de agora, ela vai estar, de repente, participando de um movimento que vai gerar uma tranquilidade para ela no decorrer desse crescimento dessa criança de dez anos. Do parto até, essa criança ter uma maior autonomia. Então, não só aquelas que já estão, que já são publicual. Quando a gente fala desses princípios e dessas diretrizes, elas partem daquilo que é garantido por lei e a gente vai tratar aqui como um projeto de lei. Vocês assinaram, vocês compareceram, vocês já são parte desse grupo, não só o comitê, não só as secretarias. A gente deseja de coração que sejam multiplicadores, que as falas de vocês no dia de amanhã ou nos organismos da família ou dentro das igrejas, dos templos. Quando vocês se reunirem com mais de uma ou duas pessoas, que talvez seja esse um dos assuntos, por que não? O que eu posso contribuir? Vai comigo da próxima vez? A Euseni falou dos indicadores. O nosso próximo momento vai ser aqui. Só que a gente vai querer sentado nessas cadeiras aqui, além do legislativo, o executivo, para a gente apresentar quais são os indicadores de IUNA, para a partir desses indicadores e com tudo aquilo que os outros representantes de paz podem trazer, que vão se tornar metas, diretrizes a ser cumprida dentro de um plano decenal. Então, o objetivo é esse, que a gente não pare por aqui. e que o próximo convite para nós que estamos aqui vira uma convocação. A gente não pode se perder no caminho. Então, é desse número aqui para maior. E o passo a passo para a construção vão ser, a partir dessa apresentação dos dados de IUNA e para que em um novo momento, com um grupo maior, a gente já comece a traçar essas linhas de criação do plano, a gente comece a criar comissões menores. Então, comissões que vão tratar do problema da infraestrutura, dos espaços de lazer, da questão de manutenção das vias públicas. Então, quem que vai discutir esse assunto? Então, a gente vai direcionar para a gente trabalhar com grupos um pouquinho menores, para ver se flui. E, se Deus quiser, daqui a um tempo, reunir todo mundo para apresentar o projeto piloto e batizar e deixar esse filho nascer. eu não sei se foi o suficiente, eu não sei se abrangeu de forma clara, a gente já se estendeu, eu ainda abro a palavra para alguém que ainda queira falar, que não tenha falado, mas a gente está caminhando para encerrar. Alguém gostaria? Desculpa, mas me deu a vontade de falar. É porque até então eu ainda não tinha pegado no tranco, até ouvi tanto de vocês aqui. Eu sou professor de adolescente, eu trabalho com 70 alunos de sexto ano, com 35 de sétimo ano, 130 de oitavo, 34 de nono ano, 32 de primeiro ano e 40 de terceiro ano. E sabe por que eu estou falando isso com vocês? Porque lá na sala de aula, que eu percebo que muito disso que foi falado aqui, eles não tiveram essa oportunidade. Recentemente, um aluno reclamou que estava com dor de ouvido e ele faltou numa aula e depois ele reclamou que estava com garganta inflamada e ele faltou de novo. Uma colega da sala virou para mim, eu estava na sala de aula e ela falou assim, é do sexto ano, aluno de 11 anos, ela falou assim, professor, o Carlos faltou tantos dias, ele estava com infecção no ouvido e agora está reclamando de infecção na garganta, ele pode ter uma sepsemia, sabia? Eu saí de lá depois da minha aula, fui procurar assistência social da escola e falei com ela. E ela foi procurar a mãe e falar isso com ele. Ou seja, desses meus 70 alunos de sexto ano, dá para indicar quem são aqueles que tiveram uma orientação, que tiveram um caminho a seguir e saber quais são os direitos deles. O que eles têm que cobrar? Entendeu? Então, e eu falo isso, que se eu, hoje, eu tenho aluno no oitavo ano fazendo investigação para saber se é, se tem, se é algum aluno especial, e vejam, no oitavo ano, ele tem 13 a 14 anos e ainda hoje faz investigação. Nós sabemos o motivo, porque muitos desses pais ainda não recebiam bolso-família. E o dia que ele recebe bolso-família, se não vier aqui, eu vou cortar. Aí eles aparecem. Entendeu? Um aluno de oitavo ano fazendo investigação para saber se é aluno especial. Então, ou seja, é sinal que falhou na primeira infância. E para que isso não aconteça, não continue acontecendo, nós precisamos desse plano aprovado, pronto e muito bonito. Você despede? Você encerra? Mais alguém, gente? Joga no último slide para mim, Juninho, fazendo favor. Entendemos que para definir um conjunto de metas a serem perseguidas ao longo de dez anos, exija antes um esforço no sentido de compreender a realidade atual, suas potencialidades e fragilidades quanto ao atendimento às crianças de zero a seis anos de idade. Assim, torna-se possível implementar, implantar e implementar programas e projetos de forma sistematizada, consistente e pautada em informações. Nada do que foi dito aqui foi tirado de trás da orelha, foi invencionice, foi desculpa, foi perda de tempo. E, por mais que tenha se estendido um pouquinho, eu acho que foi tão valioso. Eu estou, assim, muito feliz. Agora, já nem me preocupo com o número de pessoas, eu acho que foi maravilhoso. Maravilhoso, não faltou nada. Daqui para frente, é só num crescente. Vamos pensar dessa forma. Eu agradeço a presença de todos em nome das secretarias envolvidas no processo. Agradeço a parceria com a Carlinha, as Carlas, a Bruninha com a assessoria e todos que vieram aqui nessa noite. Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. E receberão notícias muito em breve com o próximo chamado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.